Você já viu esse bicho feio aqui? Não vi. Normalmente, essa criatura estranha é utilizada nas thumbs de vídeos chamado O Experimento Russo do Sono. Mas o que ninguém sabe é de onde essa criatura veio, o que ela é. Bom, você quer saber mais? Então fica aí que hoje no quadro Desvendando Thumbnails, essa série que a gente tá começando aqui no canal, a gente vai falar sobre esse bicho feio aí. Beleza? Então fica aí que depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. Galera, já vai dando aquela conferida se você tá inscrito aqui no canal, confere se tá ativado o chininho. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. E agora a gente tá com essa série aí, né? Desvendando Thumbnails. A gente já fez vídeos aqui. Primeiro, foi o vídeo sobre aquele Mickey Magrelo, a gente desvendou de onde ele era. Depois, foi o vídeo sobre aquele prisioneiro mais perigoso do mundo, a gente também desvendou ele já. E depois, o último aqui foi da criança mais perigosa do mundo, e a gente achou quem que é esse cara aí, que não é a criança porcaria nenhuma. Merda nenhuma! Desculpe! Bom, e o bicho da vez agora, que a gente vai desvendar, é esse daqui, ó. Esse bicho aqui esquisito, tá vendo? Feio, né? Ele é taxado muitas vezes aqui, se você pesquisar na internet, como o experimento russo do sono. E aí as pessoas utilizam sempre essa imagem pra ilustrar, mas ninguém sabe da onde ela veio. Quer dizer, alguns blogs, alguns sites, eu até vi que já descobriram já, mas como não vem conhecimento geral do público, eu resolvi trazer aqui pra vocês, né? Depois da minha pesquisa, eu encontrei esses sites que também diziam de onde ele era. Então, vamos lá. Pra começar, galera, esse estilo de vídeo, eu gosto de contar todo o rolê pra vocês. Desde quando começou, como que eu pesquisei, como que a gente chegou na conclusão. Eu vejo que tem muita gente, muito jovem dinâmico, que chega nervosinho, ah, mas o cara fala ali no final só, ah, no tal minuto, o cara fala, cara, o rolê do vídeo é contar tudo, cara. Não é só chegar e falar, ah, essa panda aqui, ela é tal coisa. Pronto, acabou o vídeo. O vídeo fica com um minuto, fica sem graça, ninguém assiste. Então, a ideia do vídeo é contar todo o rolê. Então, vamos lá. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos esclarecer essa dúvida. Primeiramente, se você pesquisar aqui, experimento russo do sono, você vai ver diversos vídeos no YouTube que falam sobre um experimento russo do sono, que eu vou contar de forma resumida pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Na verdade, esse experimento russo do sono, ele é uma creepasta. O que seria uma creepasta? Creepasta são histórias de terror que pessoas normais criam na internet pra assustar outras pessoas, algumas acreditam, enfim, mas todas são lendas, são lendas que existem na internet. Então, a creepasta dizia mais ou menos o seguinte, no final dos anos 40, alguns pesquisadores russos capturaram cinco prisioneiros políticos, né, da oposição, e colocaram eles numa salinha ali que tinha alimento, um banheiro, uns diziam que tinha cama, outros diziam que não, mas colocaram eles nessa salinha pra poder fazer um experimento com eles. E diziam que se eles passassem por esse experimento, eles seriam soltos, né? Oh, será que não? Na verdade, a ideia desse experimento era fazer eles ficarem acordados por 30 dias, mais ou menos. Só que, vocês vão ver ao longo da história, que eles ficaram, conseguiram por 15 dias. E como eles conseguiram por 15 dias? Porque os pesquisadores, eles soltavam ali naquela salinha um gás, esse gás era um gás tóxico, que fazia com que eles não conseguissem dormir. A ideia de fazer eles ficarem acordados era tentar, existia uma teoria na época que dizia que se a pessoa ficasse muito tempo acordada, privada do sono, ela ficaria um pouco paranoica, e tudo que perguntasse pra ela, ela diria a verdade. Como que era uma época de guerra, então eles queriam ver se realmente funcionava essa experiência pra poder fazer com prisioneiros, com inimigos, pra poder contar os inimigos, espiões, contar as coisas. O cara é um gênio. Então, resumindo, pegaram esses cinco caras, que eram prisioneiros políticos, colocaram, encheram de gás lá a câmara, esse gás tóxico, e aí eles não conseguiam dormir. Nos primeiros cinco dias, foram tudo ok, tudo tranquilo, eles não tiveram sono, não tiveram paranoia, não tiveram nada. A partir do quinto dia, eles começaram a ter alucinações. Você é maconha! Até que um deles começou a gritar do nada, gritar, 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 e acabou até perdendo a voz de tanto que gritou. Acabou afetando as suas cordas vocais. Bom, depois de passar, depois do quinto dia, onde teve esse cara que ficou maluco, os prisioneiros voltaram a ficar tranquilos, só que dessa vez, eles ficavam meio que sussurrando um para o outro, e no nono dia, outro cara também entrou em colapso, começou a gritar, e também perdeu a voz. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Depois disso, voltaram a ficar quietos, nesse meio tempo também, eles começaram, e como eles estavam numa sala, que o único lugar que dava para os cientistas monitorarem eles, eram os microfones, que tinham lá dentro da sala, e um vidro, eles começaram a colar os vidros, os papéis, eles tinham jornais na sala, começaram a colar esses jornais nos vidros, para os cientistas não conseguirem ver eles, e eles colavam com as próprias fezes, uma coisa bem nojenta. E aí, depois, o nono dia, décimo dia, eles ficaram quietos, não falavam mais nada, os cientistas não sabiam se eles estavam mortos ou não, porém, eles meio que sabiam que eles não estavam mortos, porque eles continuavam consumindo oxigênio, e o curioso era que eles consumiam um oxigênio, muito oxigênio, era como se eles estivessem praticando atividades físicas. No décimo quarto dia, eles resolveram entrar dentro da salinha para ver o que estava acontecendo, então, para precaução, eles avisaram no microfone, como estava tudo quieto, falou, fica aí na sala de boa, não fica na porta, que a gente vai entrar. E na hora que eles iam entrar na sala, um dos prisioneiros falou, não, não entra, que a gente quer ficar aqui. Então, o bizarro é que, nesse momento, eles optaram por não entrar, ficaram lá, e foram entrar somente no décimo quinto dia. Quando eles entraram no décimo quinto dia, na sala, um dos prisioneiros já estavam mortos, e os outros quatro estavam em paranoia, e todos rasgados, eles rasgavam as próprias peles, as unhas deles estavam bem danificadas, então, a conclusão que eles chegaram é que, eles mesmos estavam rasgando a própria pele, de loucura mesmo, de ficar acordado por todo esse tempo. Eu tô louco! A história conta que, os soldados entraram em luta corporal com alguns, conseguiram internar outros, aplicaram morfina em alguns, e não deu certo, teve um cara que ele chegou a ter o coração, o coração parar de bater, e ele continuar vivo por dois minutos, algumas coisas bizarras, a gente sabe que, na prática, isso não iria acontecer, né? Alguns falam até que, eles estariam arrancando os próprios músculos, estariam tipo sem músculos. Pra começar, isso nem faz sentido, né? Porque se você não tem músculo, você não tem contração ali na sua articulação, então, teoricamente, você não conseguiria nem ficar de pé, né? Isso fisiologicamente falando. É verdade. Então, assim, a gente percebe que é uma creepypasta, que essa história não é verídica, não aconteceu, existem diversos furos de roteiro, e a gente vai até entender aqui, quando que começou essa história toda. Então, fique tranquilo que essa história aí, do experimento russo do sono, não é verdade. Bom, agora sim, a gente vai aqui pra tela do computador, se você procurar aqui, na internet, por experimento russo do sono, no YouTube, você vai ver aqui, diversas thumbnails, né? Com esse bicho, né? E se você procurar aqui, no Google Imagens, você também vai ver, que se você procura, experimento russo do sono, ou Russian Experiment, Sleep Experiment, você também vai, vai achar, que eles sempre utilizam, esse bicho aqui, na thumb. Então, não tem como a gente não dizer, que esse bicho aqui, não está relacionado, com o experimento russo do sono. Então, pra começar, a gente pegou a imagem do bicho, né? Que é essa imagem aqui, a gente pegou, já fomos ali, procurar, no Google Imagens, e no Yandex, né? São dois sites, que fazem buscas por imagens, e aí, procurando aqui, e como eu falo, sempre nessa parte de paciência, pra clicar em vários links, a gente acaba descobrindo, o que aconteceu. Bom, procurando também, pelo Google Trends, né? Então, a gente procura aqui, por alguns termos, como experimento privativo do sono, experimento russo do sono, ou Russian Sleep Experiment, a gente consegue perceber, que todo esse, todo esse rolê aí, ele começou, mais ou menos, em 2009, vocês já vão entender porquê. Só que teve um pico ali, em 2013, mais ou menos, 2013 a 2014. Então, procurando aqui, ainda pesquisando pelos sites, né? Pesquisando por ordem cronológica, a gente procura lá, desde 2009, procura The Russian Sleep Experiment, Sleep Experiment, não entendi foi nada. The Russian Sleep Experiment, a gente consegue chegar, em um site, né? Que esse site, ele foi, ele publicou uma matéria, né? Em 2009, e o site, já é bem sugestivo, o nome do site, é creeppasta.fandom.com. E nesse site aqui, logo de cara, a gente já encontra um vídeo. E nesse vídeo, ele meio que já conta um pouco do rolê pra gente, do que que aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não tô sabendo. Então, ele conta aqui, ó, ele conta... Aqui ele fala um pouquinho sobre o... essa lenda, né? Essa creeppasta que eu acabei de contar pra vocês. Aqui, mais pra frente, ele fala também da onde ele tirou essa lenda, que foi a primeira vez que essa história, essa creeppasta foi contada, que foi em junho de 2009, em um blog, né? Então, ele tirou daí, né? Esse rolê aí. Então, isso já explica também por que em 2009 foi quando começaram as pesquisas por experimento do sono, Russian Sleep Experiment. Esse site aqui, onde foi publicado a primeira vez a creeppasta, eu não encontrei, mas logo em seguida, eu não sei nem se faz parte do mesmo dono, mas logo em seguida ele já publicou nesse site escrito creeppasta, que a gente sabe que esse site também foi publicado aí em 2009, tá vendo? Foi em 2009 que publicaram essa história. E aqui mesmo ele já conta todo o rolê, ele conta aqui como que é a história, logo em seguida ele já fala aqui, que tá no site dele, que é esse site que a gente tá, que é o site de creeppasta, logo em seguida ele fala até de um vídeo no YouTube, esse vídeo foi postado em 2011, esse vídeo chegou a ter aí 851 mil visualizações, esse vídeo ele também contava a história do experimento rosto do sono, esse vídeo infelizmente eu não encontrei, mas tem outras coisas que eu encontrei que vocês vão entender. Procurando aqui no YouTube por The Russian Sleep Experiment você consegue achar um vídeo, por exemplo, de 6 anos atrás, esse vídeo ele foi postado no dia 1 de outubro, dia 1 de outubro de 2013, e ele possui 32 milhões de visualizações, então olha só pra você o estouro que é esse vídeo, isso explica muito bem em 2013, tá vendo? Explica muito bem porque em 2013 teve um pico aqui na pesquisa do Russian Sleep Experiment, então a gente consegue entender por que desse pico, porque foi depois, basicamente depois desse vídeo aqui que ter estourado, isso já ó, lá em 2013, cara, 6, 7 anos atrás. Faz tempo. Bom, continuando, né, procurando, continuando nesse vídeo aqui onde ele explica muitas coisas, né, as pessoas começaram a discutir aqui, e olha lá, ele fala até que o conto é falso, né, que na verdade é uma creepypasta, né, isso não é mistério pra ninguém, né, só por diversos furos de roteiro aqui e tal, a gente sabe que se trata assim de uma creepypasta, e aqui no final ele mostra até, ó, ele fala até do outro vídeo aqui, tá vendo? Aqui pegou muita view, que é aquele vídeo que a gente tava agora, na época tava com 26 milhões de acessos, hoje tá com bem mais, e ele fala, enfim, finalmente, né, eu já tinha encontrado que ele confirma pra gente da onde veio esse bicho, né, esse bicho aqui, ele na verdade nada mais é do que um boneco, né, ó, você pode olhar aqui, ele é um boneco chamado Animated Spasm, ele é vendido, né, por em torno de 142 dólares, eles utilizam esse boneco muito lá fora, né, nos Estados Unidos pra, em época de Halloween, então eles deixam esse boneco na porta da casa, é um boneco que ele é meio de, ele é meio emborrachado, e ele faz alguns grunhidos, né, ele faz alguns sons pra assustar as pessoas, né, esse boneco aqui, né, como eu disse, ele é vendido por em torno de 142 dólares, aí convertendo pra reais hoje em dia dá um milhão de reais, né, na merda, na merda, na merda, procurando pelo nome desse boneco na internet, né, no YouTube, você chega à empresa que fabricou esse boneco, que é a empresa que se chama Morbid Enterprise, que é essa empresa aqui, tem um site delas, e essa empresa, ela é especialista em coisas de terror, em coisas de Halloween, então você pode até ver pelos banners deles aqui, eles tem diversas coisas aqui, tá vendo, ó, a menininha do exorcista, são diversas coisas de terror, eu até encontrei um banner, né, deles vendendo aí o boneco também, tá vendo, você consegue ver aí, você tem ali uma enfermeira, uma bruxa, e aqui embaixo o Animated Spasme, que é o nosso boneco russo do sono. Deus me defenderai! Ainda nesse vídeo aqui, ó, você pode até ver, eles tem um canal no YouTube, onde eles mostram alguns dos bonecos dele, né, e aí você consegue ver aqui, por exemplo, ó, você consegue ver aqui nesse vídeo, vários bonecos que eles têm, ó, ó, palhaço, bruxa, diversas coisas, né, tá vendo, bem legal, bem legal o trabalho deles, ó, são coisas de terror mesmo, o pessoal lá nos Estados Unidos gosta muito, né, de Halloween e tal, ó, o Jason, e até aqui, se você der uma olhada, tem até um vídeo deles aqui mostrando o espasmo, né, e aí, tá vendo, ó, ele treme, ele, por isso que é espasmo, né, espasmo, de espasmo, né, não me diga, deve ser isso, né, eu acredito que seja isso, ele treme, e ele faz, é, aí, os seus grunhidos, se você procurar no, por animated espasmo, no Google Imagens mesmo, você vai ver diversas pessoas que compraram esse boneco, tá vendo, tem diversas fotos dele, no YouTube, se você procurar por animated espasmo, você vai ver vídeos de pessoas fazendo unboxing, né, mostrando como que é o boneco, tem até esse vídeo aqui, ele tem 37 mil visualizações, aqui nesse vídeo, a pessoa, ela pega o boneco, tá vendo, deixa eu colocar o som aqui, que pra vocês verem o barulho que o boneco faz, ó, ele pegando, a impressão aqui é bem neve, né, então é uma coisa de borracha, ele treme, adoro, então, ó, você chega aqui, tá vendo, ó, ele vai, ele vai ligar o boneco, ó, ó, ele fica fazendo esses grunhidos estranhos aí, né, e ele meio que treme, deve ter alguma parada que vibra, uma parada que vibra lá dentro do boneco, que faz ele tremer assim, e fazer esses grunhidos, muito viado, bom galera, então basicamente é isso, acho que não tem mais mistério chegando aí, concluindo tudo, né, o conto do experimento russo do sono é mentira, é uma creepasta, né, eu acho que isso talvez não era segredo pra ninguém, mas se alguém tinha essa dúvida, então tá aí, é mentira, e o bicho que eles usam na capa normalmente pra ilustrar esse conto, né, do, essa história do experimento russo do sono, é um boneco, né, e a gente sabe até da onde que é esse boneco agora, que era uma empresa chamada Morbid Enterprise, que fabrica bonecos desse tipo, e o nome desse boneco é Spaz, Spaz Animated, então tá aí, flechão, coloca o selo de desvendado, desvendado mais uma thumbnail, e aí galera, você tem mais, tem mais thumb aí, né, que você acha que, pô, Marcelo, tem esse bicho aqui, tem esse negócio, esse cara, essa pessoa que eles utilizam em diversas thumbs, e o pessoal não costuma não falar de onde que ele é, manda pra mim, pra gente tentar procurar também, então tá aí, nosso quarto desvendando thumbnail, né, eu vou deixar aqui no final uma playlist com as outras, que eu já desvendei, pra você assistir também, se você gostou desse quadro, beleza? Então é isso galera, mais uma thumb desvendado, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, e um forte abraço, tchau!